Dentro do meu coração No fundo vem um cantinho Eu guardo a sua imagem Que transformou no espinho Você ao lado de outra Eu não tenho seus carinhos É triste a gente amar E ter que viver sozinha Já não come nem durmo Passo virando na cama Você também sofre tanto Vivendo com quem não ama O amor sendo forçado Larva nos olhos derrama Um dia você vai ser meu É o que meu peito reclama Ao lado de sua amante Só vives pensando em mim E eu pensando em você É triste viver assim Eu vou buscar quem eu amo E nisso eu vou dar o fim Eu vivo com saudades dele E ele sofrendo por mim Eu vivo com saudades dele E ele sofrendo por mim